Música Olá, muito bom dia pra você que está acompanhando em casa ou então nas redes sociais em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo dessa sexta-feira já está no ar. O deputado estadual Demilson Chagas anunciou em plenário que abriu mão do auxílio paletó. Mas o auxílio paletó foi extinto em 2013. O detalhe é que desde 2014 um pagamento chamado de ajuda de custo é feito ao longo do mandato. E acreditem vocês, o valor ultrapassa 800 mil reais. O deputado Demilson Chagas ocupou a tribuna da casa para dizer que está abrindo mão do auxílio paletó. Mas o parlamentar esqueceu que o auxílio com este nome foi extinto pela Assembleia em 2013. Naquele ano, a Assembleia gastou quase um milhão com o benefício. A direção da casa diz que o auxílio paletó não existe. Mas também esqueceu de dizer que um benefício semelhante é pago duas vezes ao longo do mandato. Cada deputado embolsa 36 mil reais por ano. Os 24 deputados receberão 874 mil. Após seu pronunciamento, o deputado foi duramente criticado pelos demais colegas. O auxílio paletó até 2012 era pago no início e no final de cada ano. Depois foi reduzido para apenas dois pagamentos por mandato. O valor aproximado era de cerca de 17 mil reais. A deputada Alessandra Campelo fez duras críticas ao pronunciamento do colega. Eu acho que um deputado não pode abdicar de uma coisa que não existe. Em 2013 foi revogado o auxílio paletó. Acho que é falta de informação. Esse auxílio era um auxílio que os deputados recebiam todo início de ano. Alessandra disse que, inclusive, o deputado Dermilson Chagas utilizou o benefício no início deste ano. O mês passado, há 30 dias, enfim. Não sei se ele descobriu agora que não servia mais o dinheiro e resolveu não recebê-lo mais. Mas ele recebeu, inclusive, descontou o cheque. O deputado admitiu que errou. Eu errei, corrigi esse ano, pela demanda que veio da sociedade. Então, disse não, não quero, não vou repetir esse erro. Mais de 20 vendedores de alimentos ocupam o estacionamento do hospital 28 de agosto. Apesar de ser um serviço considerado essencial para os acompanhantes, os ambulantes não podem ficar no local. Maria do Carmo está com um parente internado no 28 de agosto. Lá dentro, só servem alimentos para os pacientes e um lanche simples para os acompanhantes. Por isso, o jeito é recorrer aos vendedores que ocupam o estacionamento. Eles são cerca de 20 que se revezam ao longo do dia. Estão irregulares e muito preocupados em serem retirados do local com a construção de um muro, limitando a entrada no hospital. Segundo Nailso, que está aqui há seis anos, a prefeitura fez um projeto de uma praça de alimentação para alojar os vendedores. Mas isso nunca saiu do papel. Nisso aqui já tinham colocado tudo no projeto, está tudo bacana, mas só tudo foi para frente. Na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do município, confirmamos a existência do projeto. Segundo o secretário, ele foi feito no ano passado, a pedido da antiga direção do hospital 28 de agosto, mas não foi executado. A prefeitura faria piso para eles, que é bem ao lado, aquela área que tem bem ao lado, e eles entrariam fazendo o próprio boxe, depois vão pagar água e luz e atender aquela população ali. O que não pode hoje realmente é estar do jeito que está. Mas veja bem, fique bem claro que aquilo é uma área do hospital. A área do projeto é essa e fica logo na entrada do 28 de agosto, bem colado ao muro da Fundação Allan Kardec. A prefeitura vai ter que fazer uma adaptação para que pelo menos seis boxes e também uma área com cadeiras e mesas sejam colocadas. Mas precisa que o governo do estado autorize a execução desse projeto. Agora vamos até Parintins. Olha só isso. A polícia investiga o caso de uma jovem indígena que caiu do telhado dentro de uma casa de uma família, lá na zona leste do município. Em depoimento, ela contou que quatro homens tentaram sequestrá-la, mas que conseguiu fugir. O repórter Tadeu de Souza explica melhor essa história pra gente. Bom dia, bom dia a você em casa, bom dia a parintinenses que moram na capital do estado e que começam a se informar, começam a saber das novidades aqui da ilha Tupinabarana. As autoridades estão investigando um caso que aconteceu aqui na rua Itapiranga, no bairro de Palmares, na zona leste da cidade de Parintins. Nesta casa que o cinegrafista Zé Alpe Betel está mostrando, aconteceu um fato na madrugada de ontem, durante o forte temporal que desabava sobre a cidade de Parintins. Uma jovem indígena caiu do telhado, a telha quebrou, ela escalou a casa, foi aqui pelo lado, subiu aqui na casa vizinha, tem uma escada, ela subiu, escalou o telhado, o telhado cedeu, ela caiu pra dentro da casa. A polícia foi acionada, ela contou para os policiais com muita dificuldade, ela não fala bem o nosso idioma, mas ela contou para os policiais que ela estava sendo perseguida por quatro homens dentro de um carro, que tentaram arrastá-la para o carro e ela fugiu, saiu pulando aqui os muros e conseguiu chegar até essa residência e acabou caindo para dentro da residência. O Ministério Público Estadual está investigando o caso, porque ela é indígena e também as autoridades já comunicaram a FUNAI. Volto com vocês aí no estúdio. Que situação, hein? Obrigado, Tade, pelas informações. A seguir, Fast perde de goleada para o Oeste de São Paulo e é eliminado da Copa do Brasil. É daqui a pouco.